A camisa com o meu cordão que é pica, olha pro gangster rap que ele seduz, estou estentando o tamanho da cruz, olha como que é que pode, estou estentando o pingente de São Jorge, disso eu sei, estou estentando o coroa de rei, vem da rua pra chegar e perguntar qual é a sua, São Jorge Santo protetor, bota quem ninguém vê quem magoou, se liga na fita, canto poesia até de dia, hoje eu tô rico quem diria, inspiração até amanhecer sem perder pra você, faço da minha rima meu freestyle, estou nas bailes com 18 quilates, inspiração meu lema faço meu poema, nobody can define me because I am sick in Ruby, me chega, vamo além daí, tudo de bom pra rimar também, Chego de nave com 18 quilates na pista, minhas rimas estão acima, quem disse que rap é vice, rap também é mídia, mando tudo no procedimento porque tenho talento, porque sou rei da rua meu truth, é que o que nasce é vitorioso, sou bebidas e drogas nas menores de 18, pra finalizar, puxo meu grupo gangsta que só ganha, Chego de nave com 18 quilates na pista, puxa, 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 Obrigado.